Pega, pegada de osso, socadão só lá no fundo Hoje eu te levo mulher pra conhecer o outro mundo O mundo animal que você nunca citava muito Porque tu não conhecia, não falou com todo mundo Então vou te, vou te, vou te, vou te comer firme Vou socar tudo no fundo Vou te botar lá de quatro e socadão de vagabundo Vou te, vou te comer firme, vou socar tudo no fundo Vou te botar lá de quatro e socadão de vagabundo Vou te, vou te, vou te, vou te comer firme Vou socar tudo no fundo Vou te botar lá de quatro e socadão de vagabundo Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Pegada de osso, socadão só lá no fundo Hoje eu te levo mulher pra conhecer o outro mundo O mundo animal que você nunca citava muito Porque tu não conhecia, não falou com todo mundo Então vou te, vou te, vou te, vou te comer firme Vou socar tudo no fundo Vou te, vou te botar lá de quatro e socadão de vagabundo Vou te comer firme, vou socar tudo no fundo Vou te botar lá de quadro e socar tudo no fundo Vou te comer firme, vou socar tudo no fundo Vou te botar lá de quadro e socar tudo no fundo Esse é meu parceiro mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar E aí